Salve, salve galera no meu canal, beleza? Estamos começando mais um vídeo galera E fique ligado que ainda nesse vídeo Você vai saber quanto eu ganhei essa semana, valeu? Hoje é segunda-feira Hoje é o dia que nós fazemos o balanço da semana Então fique ligado, assista o vídeo até o final E vejam quanto é que eu fiz essa semana, valeu? E aí galerinha, hoje eu estou um pouquinho triste Só um pouquinho mesmo Não acredito que é que eu fiz hoje, velho Marquei o horário pensando que tinha marcado a partir das 18 horas 18 não, 19, 18, 19 horas E não fui verificar Cheguei agora, quando eu fui olhar Tinha marcado a partir das 15 horas Já perdi o horário hoje Já estou vermelhinho aí, um horário aí Me arrumei rápido, né? E saí, consegui ainda pegar o horário de 16 horas e trabalhar E... Não sei se eu choro Então eu consegui pegar esse horário de 16 horas Ainda consegui chegar a ponto de não perder o horário das 16 horas É galera, parabéns pra mim Vacilei mesmo Vamos ver se a gente chega a tempo lá nessa entrega Isso é referente à semana que passou Foi uma semana proveitosa Não fiz o valor que eu queria fazer Mas eu fiz um valor bom aí Ontem eu só trabalhei 3 horas de relógio Que ontem foi o dia todo aí Com compromissos pessoais Então não pude estar fazendo vídeo ontem, entendeu? Aí hoje eu vim fazer o vídeo e vim trabalhar Ontem eu trabalhei só apenas 3 horas Peguei o horário das 7, 8 horas Eu acho 7, 8, 9 horas Acho que foi isso Das 7 às 8, das 8 às 9 Das 9 às 10 Foi o horário que eu peguei ontem Então não deu pra fazer um dia nenhum bom Mas compensou os dias que eu fiz bastante corrida E essa é a dica que eu deixo pra vocês aí Você não precisa se trabalhar muito Pra você fazer um valor adequado Pra você manter as coisas O custo, né? Eu não coloquei ainda os custos Do que eu gastei Mas eu tenho em mente aqui Quando eu gastei por cada coisa Eu troquei de óleo uma vez só Já tinha batido os mil, né? Então eu troquei logo o óleo, né? Então vou colocar aí como o custo também Da semana, a troca de óleo, né? Então vamos lá O óleo que eu uso, galera É o O O O Advanced, né? O óleo Advanced É Semisintético É o óleo que eu uso Então eu vou colocar ele na conta Na matemática também Ele tá de 20 22 reais Mas onde eu compro lá é de 20 reais É um desconto que eu tenho aí Pela fidelidade lá na loja Então Então comentem aí também Se vocês quiserem que eu feche a parceria lá Com o cara da loja lá Pra ter manutenção A mais barata E Peça, né? Peças E E Óleo Essas coisas No valor mais barato Você me avisa aí Que eu falo com ele lá Pra ele diminuir Pra os inscritos Que forem na loja dele, né? Vou deixar uns salves aqui Pra galera que pediu A gente que participa aqui do canal Vamos deixar um salve pra Rodrigo Fontes Maza Factor Cláudio Oliveira Renato Menezes Eros Ramos Rodolfo Leite Marconi Santos Douglas Santos também Café com Leite É um canal aí Do Youtube também Tá aqui também Na Nosso Nosso canal aqui Inara S Pablo Barbosa Anderson Lima Luan Basto Emanuel Motovog Valeu Emanuel Você aqui Como sempre Antônia Marta Essa daí Eu conheço Ivan Bob Ivan Bob Tinha desaparecido Apareceu Valeu Ivan Bob Obrigado Você aqui Vem no meu canal Aí visitem Não deixe os comentários Deixe os comentários Que é muito importante Que eu leio E respondo a todos Entendeu? E é bom também Pra gente ficar ligado O que é que tá acontecendo Aí no No ramo de Motoboy Valeu? Então vamos lá Vou passar aqui pra vocês E vou colocar aqui também No vídeo Aqui nessa parte Aqui em cima Aqui Eu chego até mais pra cá Pra vocês verem Aqui Exatamente As informações Sobre Os ganhos Dessa semana Estou fazendo aqui Ninguém faz Ninguém faz Eu vou fazer agora Mostrar os ganhos Da semana Vamos lá Acho que já deve estar aqui Pra vocês Vamos lá Dia 13 9 corridas 4 horas 4 horas Trabalhadas 107 reais Dia 16 10 corridas 7 horas 16 minutos Trabalhadas 158 reais Eu não vou ler todos Porque eu vou colocar aqui Então Vocês olham aí Então São 7 dias Da semana 69 corridas Eu fiz ao total 43 horas 43 horas 43 horas 6 minutos Foi a quantidade De horas Que eu fiquei Logado No aplicativo E deu 885 reais Mais de 6 centavos Então Fica aí Pra vocês Que querem Trabalhar No delivery Né Essa motivação Aí Você vê que Trabalhei bem pouco Fiz um dinheiro Bem bom Eu não quero ser A garota Quando você Diz 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 Diz